Destinando recursos para a pavimentação asfáltica na zona rural, são quatro povoados na zona rural que será beneficiado através do mandado da deputada Daniela Tema. Nós estamos destinando recursos para a sede do município, onde bairros do município de Caxias estará sendo beneficiado através do mandado da deputada Daniela Tema. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar compondo um dispositivo como esse. Um dispositivo com tantas lideranças políticas, com tantos políticos comprometidos. Quero te dizer, Catulé, pegando o gancho do teu pronunciamento, que antes Caxias estava órfão. Amanhã Caxias vai ter dois, três deputados aqui representando de fato essa população, sabe? Para somar junto ao teu governo. Três deputados estaduais, mas vai ter acima de tudo lutando em Brasília, lutando por recursos, lutando por investimentos, lutando pelos maranhenses como um todo e lutando acima de tudo por todos os caxienses. Essa jovem menina na qual eu olho para ela e já digo, Amanda, como eu tenho orgulho de ti. Nós que temos defendido a bandeira da mulher na Assembleia Legislativa do Maranhão. Fico muito feliz quando eu olho não só uma mulher, mas uma jovem como você, criando a sua própria história através dos ensinamentos desse grande político que tem sido o Fábio. que antes de ser político é um grande ser humano, porque tem a sensibilidade de olhar de fato para o que a população de Caxias mais precisa. Fábio tem entre os principais pontos e tem mudado de fato a história de muitas pessoas. E tu tem feito isso praticamente sozinho. Falo sozinho, sem ajuda, sem ajuda de deputado estadual, sem ajuda de deputado federal. Mas hoje você tem não só seus deputados, você tem uma deputada estadual, terá uma deputada federal, terá deputados estaduais juntamente a mim, mas terá também um governador e um senador para somar junto a você aqui dentro do município. A partir de agora inicia-se um novo ciclo. E eu quero aqui, nesse novo ciclo, agradecer também a cada vereador que aqui está por ter me concedido e ter me tornado, hoje, uma filha de Caxias. Hoje ninguém mais pode dizer que Caxias está recebendo uma estranha para representar, porque hoje eu me considero de fato uma filha de Caxias, porque os vereadores que aqui estão me concederam por unanimidade o título de cidadã caxiense. E quero dizer aqui a vocês, que isso realmente é motivador. O que é que um filho não faz por uma mãe, o que uma mãe não faz por um filho. Então eu estou aqui hoje, como filha...